As luanetes de carteirinha já estavam afinadas para ver o show. O maldito girasol na costela, apagou meu nome dela, me cobrir da pele dela. Imagina viajar 200 quilômetros para ver o ídolo. Foi isso que a Cássia fez. Saiu de Itapaci e veio para Nápoles, só para ver Luan Santana. Eu saí 11 horas da manhã e viajei 200 quilômetros para chegar aqui. Saber só que eu vou ver ele perto de mim, meu Deus. E o artista é amado por muita gente. Vale até plaquinha para tentar chamar a atenção do cantor. Eu saí de Brasília às 4 da manhã. Eu cheguei aqui às 6. Eu fui a primeira a chegar aqui. Tudo pelo Luan. E para encarar um showzaço, bom mesmo é garantir a alimentação. 47 entidades filantrópicas montaram barraquinhas. Essa aqui vende jantinha e maçã do amor. A renda obtida aqui é importante para a instituição. Com essa doação a gente vai poder pôr apoio de pagamento em dias. Eu ainda estou devendo um pouco do 13º do ano passado. E é com esse evento que eu vou terminar de pagar. Em pouco tempo o estádio foi enchendo. Pessoas de todas as idades vieram curtir a festa da solidariedade. Todos os funcionários da prefeitura trabalharam com o máximo de empenho possível. Fazendo essa festa linda, com muito carinho, para receber todas as pessoas. Luan falou sobre a emoção de voltar a Goiás em menos de uma semana. Ninguém consegue ficar muito tempo longe não desse estado maravilhoso, dessa região linda. Estamos com todo o coração aqui em Anápolis de volta. Bom demais. Pois é, você esteve aqui em Anápolis quando você estava no início da carreira, quando você estourou com o Meteoro. Qual a diferença do Luan de Meteoro com o Luan de agora? Ah cara, eu acho que a essência é a mesma. Eu pelo menos nunca esqueci de onde eu vim, das minhas origens. Mas é claro que muita coisa aconteceu nesses anos todos e fez a gente amadurecer demais. E hoje eu sou um cara muito realizado, graças a tudo que eu conquistei, a tudo que os meus fãs me deram. Quando o artista subiu no palco, os fãs foram à loucura. Segundo os organizadores, mais de 17 mil pessoas trocaram alimentos para ver o show de Luan Santana. Nessa noite vai ficar na história e para muita gente vai ser literalmente um avalo emocional. Até domingo tem muitos shows e música boa no estádio Jonas Duarte, no Arraiana 2022. O maior evento beneficente de Goiás. O que é 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 o que